Música Senhoras e senhores, muito boa tarde. Cumprimentamos os senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, os estudantes que estão na nossa galeria e também a imprensa. Solicito da senhora secretária, hoje a vereadora Karen Gaspar, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex da Academia. André Sacco, presente. André Capriotti. Toni Olo. Batista Comunidade, presente. Dinei Simão, presente. Cláudio da Locadora. Fabia Mato. De Paula, presente. Jair Assaf, na presidência. Josias. João Góes. Karen Gaspar, na secretaria. Professora Mazé. Mário Luiz. Presente. Maluco Beleza. Presente. Presente. Rogério Silva. Presente. Rogério Lins. Sebastião Bognar. Presente. Valdir Roque. Presente. Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Alex da Academia. André Capriotti. Toni Olo. Cláudio da Locadora. Fábio Mato. Josias. João Góes. Professora Mazé. Rogério Lins. Valdomiro Ventura. Vereador Valdomiro Ventura, presente. Doze vereadores, responderá a chamada, senhor presidente. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, daremos início à sessão ordinária. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. E a senhora secretária procederá à leitura da matéria destinada ao expediente. Senhor presidente, antes de anunciar a matéria, fazer a leitura da matéria do expediente, anunciar a presença dos alunos do Colégio Anglo, Leonardo da Vinci. Obrigada pela presença, através da coordenadora Rosana e das professoras Rosana e Raquel. Parabéns pela visita. Obrigado pela visita. Nós temos 180 ofícios DATL respondendo solicitação dos senhores vereadores. Mensagem de veto total número 22 de 2016 ao projeto de lei complementar número 6 de 2016 do vereador Jair Assaf. Mensagem de veto 21 de 2016 ao projeto de lei 63 de 2016 do vereador Rogério Silva. Projeto de lei complementar número 21 de 2016 da Prefeitura do Município de Osasco, que altera o zoneamento do imóvel que especifique e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 22 de 2016 da Prefeitura do Município de Osasco, que altera o dispositivo da lei número 215 de 10 de outubro de 2011, que dispõe sobre a carreira de procuradores do município. Projeto de lei 75 de 2016 da Prefeitura do Município de Osasco, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Documento administrativo 234 de 2016 da Prefeitura do Município de Osasco, que encaminha para apreciação o relatório de aplicação no ensino referente ao terceiro trimestre de 2016. Projeto de lei complementar do vereador Tony Olo, número 18 de 2016, que substitui o mapa da lei complementar número 209 de 27 de abril de 2015. Projeto de lei complementar número 20 de 2016, do vereador Jair Assaf, que altera o dispositivo da lei 3.481, de 28 de maio de 1999, e suas alterações posteriores. Projeto de decreto legislativo 34 de 2016 da vereadora Mazé Favarão, que dispõe sobre placa comemorativa ao Serviço Social do Comércio, SESC, pelos 70 anos de sua fundação. Projeto de decreto legislativo número 35 de 2016, do vereador Sebastião Bognar, que dispõe sobre a concessão de cartão de prata à Polícia Militar do Estado de São Paulo, celebrando seus 185 anos de dedicação ao povo paulista. Ofício de expediente ao Excelentíssimo Senhor, cumprimento Vossa Excelência ao ensejo em caminho parecer da área técnica de gestão de recursos humanos em relação ao disposto no artigo 2º da lei 4.778, de 4 de outubro de 2016, para conhecimento e demais providências que julgar necessárias. Quem assina é o diretor Manuel Fernando. Ofício 57 de 2016. Ele encaminha a parecer de área técnica da gestão de recursos humanos em relação ao disposto no artigo 2º da lei 4.777, de 4 de outubro de 2016, para conhecimento e demais providências que julgar necessárias. Quem assina é o diretor Manuel Fernando, diretor do DATL. As indicações, senhor presidente. Indicação do vereador Alex da Academia, 14.069 de 2016, indica limpeza geral e capinação na rua Arnaldino dos Santos Cordeiro, no bairro Metalúrgicos. Indicação do vereador Toniolo, 14.147, de 2016, indica repintura de faixas para travessia de pedestres na Avenida Novo Osasco, no bairro Bussocaba. Indicação do vereador Bognar, 14.117, de 2016, indica ao Executivo, no sentido de que sejam efetuados serviços de capinação, e levantamento de copa de árvore, bem como os demais procedimentos para limpeza em toda a área na Praça Jair Úngaro, localizada na Avenida Santo Antônio, esquina com a Avenida Dom Pedro, Bela Vista. Indicação do vereador Cláudio da Locadora, 14.148, de 2016, indica manutenção de Boca de Lobo, na rua Doutor Edgar Magalhães, Noronha, nº 82, no Portal do Oeste. Indicação do vereador D. Paula, 14.143, de 2016, indica remoção de veículo abandonado na rua Uirapuru, 57, no bairro Aliança. Indicação do vereador Denei Simão, 14.034, de 2016, indica limpeza de Boca de Lobo, na rua Patrício Galafrio, nº 26, no bairro Centro. Indicação do vereador Josias, 14.030, de 2016, indica manutenção na iluminação pública, na rua Mariana Nunes, nº 81, no bairro Jaguaribe. Indicação do vereador Maluco Beleza, 14.053, de 2016, indica limpeza de Boca de Lobo, na rua Renato Marquiono, nº 19, no bairro Baronesa. Indicação do vereador Amazé Favarão, 14.031, de 2016, indica sinalização de via pública na rua Justino Alves Batista, no bairro Vila Holanda. Indicação do vereador Mário Luiz Gui, de 14.072, de 2016, indica limpeza geral, capinação e iluminação da Praça São Gabriel, na rua Passagem João Favro, no bairro Bela Vista. Indicação do vereador Valdomiro Ventura, 14.097, de 2016, indica desratização e dedetização na rua Bente Vim, toda sua extensão no bairro Airosa. Eram essas as indicações, senhor presidente. Muito obrigado, senhora secretária. Solicito da senhora secretária a chamada dos senhores vereadores para a discussão e votação das moções constantes dois pedentes. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex da Academia. André Sacco. André Capriotti, presente. Toni Olo. Batista Comunidade. Denei Simão, presente. Cláudio da Locadora. Fábio Yamato. De Paula, presente. Jair Assaf, na presidência. Josias. João Góes, presente. Karen Gaspar, na secretaria. Professora Mazé, presente. Mário Luiz, presente. Maluco Beleza, presente. Rogério Silva. Rogério Lins. Sebastião Bognar, presente. Valdir Roque, presente. Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Alex da Academia. André Sacco. Toni Olo. Batista Comunidade. Cláudio da Locadora. Fábio Yamato. Josias. Rogério Silva. Rogério Lins. Valdomiro Ventura. Doze vereadores, com a presença do vereador Rogério Silva, senhor presidente. Havendo número regimental, solicito da senhora secretária a leitura do primeiro item a ser discutido e votado. Moção 212, de 2016, do vereador Josias. Vereador ausente. Pela ausência do autor, será pautado na próxima sessão do expediente. Moção 213, de 2016, do vereador Valdir Roque, solicita a moção de pesar pelo falecimento da senhora Antônia dos Santos Souza, ocorrida em 3 de novembro, próximo passado. Em discussão, a moção do vereador Valdir Roque. Não havendo quem queira discutir, está em votação, os vereadores favoráveis, permaneça como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a moção, por unanimidade dos presentes. Moção 214, de 2016, do vereador Valdir Roque. Solicita a moção de pesar pelo falecimento do senhor. Aparecido Donizete Sanches, ocorrida em 8 de novembro, próximo passado. Em discussão, a moção do novembro vereador Valdir Roque. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação, os vereadores favoráveis, permaneça como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a moção, por unanimidade dos presentes. Não tem mais matéria, senhor presidente, para ser lida, discutida e votada. Não havendo mais matéria no expediente para discussão e votação, passaremos, concederemos a palavra aos senhores vereadores inscritos. Com a palavra, o novo vereador Bognar. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Atenção, TV Técnica, atenção. Alô, Dias. Pronto. Senhor presidente, vereador Jair Assaf, senhores vereadores, imprensa presente, público presente. De forma especial, nós queremos saudar aqui a direção, os professores, os alunos do Angro Leonardo da Vinci, escola que está presente nesse plenário hoje, visitando e conhecendo esta Casa de Leis. Então, um grande abraço para todos os alunos que estão aqui acompanhando. E também a todos aqueles que acompanham a sessão da Câmara Municipal, através dos meios de comunicação. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos nessa tarde dando entrada em uma proposta de emenda para a lei orgânica do nosso município. É uma coisa assim muito simples até, mas de muita importância, de muita importância. Por quê? Porque nós estamos propondo emendar o trecho que fala da posse dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e até dos secretários também. Por quê? Porque nós temos aqui, a gente já presenciou isso algumas vezes, nós temos aqui a posse dos vereadores, a posse do prefeito, a posse do vice-prefeito. E para todos eles, a gente tem o mesmo termo de compromisso de posse. Para todos eles, a gente tem a mesma forma do compromisso de posse, o mesmo conteúdo do compromisso de posse. que na verdade não é a mesma coisa, porque o legislativo tem uma missão, o executivo tem outra missão. É a mesma, a de servir a comunidade, de servir o povo, de fazer o que precisa ser feito para a cidade. Porém, a forma de se fazer isso, as ações desenvolvidas, que precisam ser desenvolvidas por cada um desses agentes, ela é diferente. E por isso, senhor presidente, senhores vereadores, nós trouxemos aqui, vou pedir depois a assinatura de cada um dos senhores vereadores para este projeto, porque, como se trata, para essa proposta, né, porque como se trata de uma emenda para a lei orgânica do município, eu considero que é importante a participação de todos os senhores vereadores. Geralmente o vereador faz aqui a sua apresentação pessoal, da sua, individual, da sua proposta, e às vezes se busca a participação até da bancada do vereador que apresenta, mas em casos como esse, eu sempre busquei a participação da casa como um todo. Foi o caso, por exemplo, quando nós denominamos aqui o prédio, esse prédio que nós estamos hoje, que leva o nome do Orlando Calazans, que foi o primeiro presidente da Câmara Municipal, o vereador mais votado da primeira legislatura, e depois, consequentemente, acabou sendo escolhido pelos outros vereadores para ser o presidente da Câmara, o primeiro presidente dessa Casa de Leis. e para esse projeto nós pedimos e colhemos aqui a assinatura e o parecer, a concordância de todos os senhores vereadores, visto tratar-se de um assunto que envolve a todos. Da mesma forma, quando nós fomos também propor a denominação do anexo da Câmara, com o nome do jornalista e grande osasquense João Macedo de Oliveira, que este ano, de 2016, nós tivemos a oportunidade de celebrar o seu centenário, e nós já estamos falando lá de 2008, por aí, quando foi denominado o anexo da casa, foi denominado anexo João Macedo de Oliveira. Então, mesma coisa, nós também colhemos a assinatura de todos os senhores vereadores, visto que a denominação do prédio envolve a todos nós, e por isso eu penso que não poderia ser uma iniciativa apenas de um vereador, uma iniciativa pessoal, tem que ser uma iniciativa da Casa de Leis. Por isso, eu vou, então logo termine aqui, senhor presidente, senhores vereadores, essa nossa fala, eu vou colher e vou pedir... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, ao vereador de Paula. Estando escrito, o ilustre vereador Sebastião Bognar trata de um tema muito importante, gostaria de ceder meus cinco minutos para o ilustre vereador. O vereador Bognar, vossa excelência dispõe mais de cinco minutos. Muito obrigado, meu caríssimo vereador, presidente dessa casa, vereador Jair Assaf, muito obrigado, meu amigo e companheiro de bancada, vereador de Paula, que eu sei que tem temas a tratar aqui também, mas que gentilmente nos cede o seu tempo para que eu possa complementar aqui o raciocínio. Então, senhor presidente, senhores vereadores, então logo termine essa nossa fala, vou colher aqui a assinatura de todos os senhores vereadores, e também informar a todos que a gente também começou pelo começo. O primeiro vereador com quem eu fui falar foi o presidente da Casa de Leis, o vereador Jair Assaf, nosso decano dessa casa, vereador de tantas legislaturas, e que é o presidente da Casa de Leis, e que é quem dirige aqui os nossos trabalhos nesse momento, e a quem caberia esta consulta inicial, e esta concordância inicial, visto tratar-se de uma proposta que, embora ela não venha a produzir uma alteração drástica na lei orgânica, mas ela produz uma alteração, e é uma alteração importante, que ela pode parecer muito simples, e é, no primeiro momento, ela pode parecer muito simples, e ela o é, mas é uma alteração importante, porque quando nós fazemos aqui o juramento, quando da nossa posse como vereador, a gente ouve alguém fazer a leitura aqui, um vereador fazer a leitura, e no final da leitura dele, a gente diz, conforme é o regimento e a lei orgânica hoje, a gente diz, assim eu prometo. E fica por isso mesmo. Se a gente perguntar, meu caro vereador Dinei Simão, para a maioria de nós aqui, qual foi o juramento que a gente fez, há quatro anos atrás, quando a gente entrou aqui, alguns de nós podem até, de repente, nem se lembrar. Por quê? Porque não pronunciou, não falou, não foi feito o compromisso. Um fez, e os outros apenas disseram, assim eu prometo. O que nós pedimos aqui, nessa nossa proposta de emenda à lei orgânica, senhor presidente, senhores vereadores, é um pouquinho mais adiante disso. É o vereador mais votado apresentar, falar, mas a cada jogo de palavras, a cada trecho de palavras que o vereador mais votado falar, os outros vereadores também vão repetir. A cada uma das palavras, a cada momento de extração do texto, todos repetirem. para que todos possam fazer verdadeiramente o seu pronunciamento, pronunciar o seu juramento, e que de fato possa incorporar isso através das palavras. Por quê? Porque se a gente não incorporar através das palavras, a nossa ação vai ser diferente. O Gandhi já dizia isso, de acordo com o que você pensa, é o que você fala, e de acordo com o que você fala, é o que você faz. Se a gente apenas diz assim, eu prometo, o que a gente se comprometeu? Praticamente nada. Porque o outro é quem fez o pronunciamento. Então, a pronúncia de cada um, do vereador mais votado, mais pautado, na sequência, seguido por todos os outros senhores vereadores. A mesma coisa acontece, senhor presidente, e senhores vereadores, com relação ao prefeito e ao vice-prefeito. Por incrível que pareça, o compromisso de posse do vice-prefeito é igualzinho ao do prefeito. E não é. E não é. O do prefeito é um, dos vereadores é outro, e do vice-prefeito é outro. Porque o vice-prefeito, ele vai tomar posse como vice-prefeito. As funções de vice-prefeito, não é as funções de prefeito e nem de vereador. Então, o texto é absolutamente diferente. E aqui, já prevê-se que, caso, por qualquer motivo, o vice-prefeito venha a assumir, e em qualquer época também, o vice-prefeito venha a assumir o cargo, quando assumir o cargo, o vice-prefeito fará um novo juramento, fará um novo compromisso de posse. E aí, sim, como prefeito. É diferente do cargo de vice-prefeito. Também para a questão dos nossos secretários, senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos acrescentando ao artigo 73 da Lei Orgânica dos Municípios, também o compromisso de posse do secretário. Porque não se tem, neste momento, esse expediente do compromisso de posse do secretário. E aí tudo fica muito solto, muito vago, tudo fica... Vamos usar uma palavra que talvez não seja mais adequada, mas ela vai expressar diretamente o que nós estamos falando. Talvez fique, meu caro vereador André Sacco, um pouco meio descompromissado o fato de não haver o compromisso. É necessário que haja o compromisso. É através da palavra, é através da manifestação do secretário, no caso, que vem o comprometimento dele com a gestão municipal e, por consequência, o comprometimento com a cidade. O que precisa hoje, meu caro presidente, senhores vereadores, é que nós possamos ter, de uma forma um pouquinho mais expressa, um pouquinho mais explícita, esse comprometimento do agente público, do agente político, que é o que a população está esperando de todos nós. Todos nós que disputamos um cargo público, a gente precisa de ter com muita clareza, antes até de se inscrever para disputar uma eleição, qual é mesmo a nossa função, qual é mesmo a nossa missão, como vereador, como prefeito, como vice-prefeito, porque senão, se a gente não tiver a clareza dessa missão, nós teremos aí, por uma larga escala, o comprometimento com outras situações, que não seja a missão do servir à comunidade, que não seja a missão do atendimento à população. E atendimento... Questão de ordem, meu presidente. Questão de ordem, meu vereador. Estando inscrito, gostaria de ceder meu tempo ao vereador Bognar, pela tese que defende. Muito obrigado. Pois não, meu vereador. Vossa excelência dispõe mais cinco minutos. Muito obrigado, meu presidente, vereador Jair Saffi. Muito obrigado, meu amigo, meu companheiro André Sacco Júnior, que, nesse momento, cede gentilmente o seu tempo para que eu possa, então, concluir aqui a nossa fala. Então, senhor presidente, senhores vereadores, de repente, o cidadão vai ser candidato a vereador, vai ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, de repente vai ser convidado secretário municipal, e depois também, o restante do funcionalismo como um todo. Mas esses que vão diretamente pelo voto popular, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. E o secretário, que é o primeiro escalão da administração municipal, é necessário que esses agentes todos, e esses candidatos todos, esse cidadão todos, que se inscrevem para essa situação, tenham a clareza absoluta do que é o agente político, do que é o agente público. Tenham a clareza absoluta e o mesmo propósito de para que está se candidatando. Uma vez eleito, vai fazer o quê? Quais serão as atitudes? Quais serão os compromissos? Quais as ações que vão ser desenvolvidas? O que vai fazer pela cidade? O que vai fazer pela população? E quando falávamos aqui do atendimento da população, não é o atendimento da população, através de Bolsa Família, de favores pessoais, de atendimentos nessa direção. Não é isso, atendimento à população, é, aqui na Câmara Municipal, o desenvolvimento das ações legislativas, com o comprometimento que se faz necessário, de que se faz necessário para ocupar o cargo, o comprometimento com a parte que representa na comunidade, na sociedade, e com o comprometimento com a população de uma forma geral. O senhor me dá uma parte? Essa é a nossa proposta. Vossa Excelência tem uma parte, na verdade. Eu acho muito importante a reflexão que deu origem à proposta ao PL do senhor, que é por que queremos ser eleitos. Me parece que a base é essa aí. Mas eu só queria, talvez, não penso que divergindo, mas só para esclarecer, eu também acho que nós não devemos ser movidos por questões de soluções imediatas individuais. E quando o senhor mencionou isso, o senhor também colocou Bolsa Família. Então, só para esclarecer, a Bolsa Família é uma política pública e resolver o problema do André do Valdir, aí seria uma questão pessoal. Só para saber até onde é que eu concordo com o senhor. Foi apenas uma força da expressão, quando se fala no Bolsa Família, a gente está dizendo do atendimento social. Não é simplesmente o atendimento social. O cidadão não deseja isso. O cidadão deseja que, quando o imposto dele é arrecadado, ele tenha isso de volta em serviços e não em favores. É essa a expressão que nós estamos colocando aqui. Talvez a forma que eu coloquei aqui, ilustre vereadora, de Bolsa Família, eu não tenha sido explícito o suficiente, não tenha clareado de forma suficiente para dizer o que nós estávamos falando. Mas é isso. A parte social é importantíssima e ela precisa existir. Mas ela tem que existir como um parâmetro temporário, como um parâmetro de um período para ser atendido a uma situação de emergência, uma situação, às vezes, de calamidade, uma situação que, de repente, todos nós estamos sujeitos a passar. Não é o pobre, não é o que não tem condições, outras condições de estrutura financeira, especialmente, social, que vai passar por isso. Não, todos estão sujeitos a isso. Nós todos somos humanos e todos nós podemos, de repente, passar por uma situação de dificuldade. E o poder público, municipal, estadual, federal, tem a obrigação de ajudar nessa hora. Não é que não é para ajudar, é para ajudar. Esta hora é uma hora que tem que ajudar, e ajudar muito. Porém, não pode fazer com que isso seja uma ação permanente. Essa ação, ela tem que ser uma ação passageira, ela tem que ser uma ação momentânea, ela tem que ser uma ação de suporte apenas. e não uma ação que vai ficar eternizada e que vai ficar tornando o cidadão dependente daquela situação. Então, só para encerrar, senhor presidente, eu queria agradecer aqui ao vereador De Paula, que nos cedeu o seu tempo, agradecer aqui ao vereador André Sacco, que nos cedeu o seu tempo, agradecer aqui à vereadora, que deu oportunidade, à vereadora Mazé, que deu a oportunidade, através da sua parte, clarear um pouquinho mais, e agradecer a vossa excelência, senhor presidente, bem como a assessoria da casa, pela receptividade, bem como os senhores vereadores também, pela receptividade ao projeto, e pela força, no sentido de que nós possamos fazer essa alteração, que pode, se não no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo, provocar grandes alterações naqueles que vêm buscar o poder público para desenvolvimento da gestão municipal. Muito obrigado. Parabéns. Questão de ordem, presidente. Ordem da vereadora. Presidente, eu sou muito feliz de anunciar a presença da Daniela. A Daniela, para conhecimento dos vereadores aqui, ela foi eleita deputada Mirim, na Assembleia Legislativa, representando a cidade de Osasco, e isso nos deixa muito felizes, porque nós já começamos com esse projeto aqui na Câmara de Osasco, com as autoridades Mirim, os secretários mirins, e estamos recebendo aqui na Câmara Municipal, ela da escola Armando Gabão, uma escola muito respeitada por essa Câmara Municipal, e o professor Rodrigues, que é uma pessoa dedicada, um professor que pensa não só da porta da escola para dentro, mas da porta da escola para fora também. A professora Amazé, como professora, sabe disso, a importância de um professor estar na comunidade, conversando com os alunos. Então, eu queria pedir permissão para o plenário, se o senhor permitir, que a gente convide ela para ela participar aqui e ficar junto com os vereadores aqui. Pois não, vereador, por gentileza, queira acompanhá-las até a mesa diretora. Questão de arte, senhor presidente. Pois não, vereador. Acho que não é nem regimental, mas me permita. Dia 14 de novembro é dia mundial de prevenção ao diabetes. E nós trouxemos a Associação Regional de Assistência aos Diabéticos aqui na Câmara Municipal, como é de costume todos os anos, para fazer os testes de glicemia, fazer as orientações necessárias, e aí convido a todos para que façam os testes, que aqui está uma parte da associação fazendo os testes. No dia 12, sábado, nós teremos uma atividade na Associação Regional de Assistência aos Diabéticos, que hoje é presidida pela senhora Terezinha. Essa associação, nós fundamos a associação em 1997, onde é meu gabinete hoje. Eu era vereador, nós criamos a associação para proteger o cidadão diabético, fazer os diagnósticos, fazer a devida prevenção. Então, quero agradecer a vossa excelência. Eu cedi meu tempo honrosamente ao vereador Bognar, que trouxe um tema muito interessante, de incorporar o sentido da função que será exercida. Então, quero deixar aqui nossos agradecimentos, Arado, agradecer o acolhimento feito pela casa na sua pessoa, que nós mandamos o ofício à presidência, e convidar a todos para fazer um teste de glicemia rápido, prático, previne, ajuda, combate as doenças crônicas, degenerativas, que tanto aflige a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Muito obrigado. Muito bom, noveador. Nós que agradecemos o serviço de utilidade pública aqui no saguão da Câmara Municipal. Parabéns, Arado. Com a palavra, o novo vereador Valdir Roque. Vossa excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, você que está nos assistindo pela internet, pela TV Câmara, jornalista presente, uma boa tarde. Quero parabenizar aqui a nossa deputada por Osasco, do Gabão, seja bem-vindo aqui, acompanhado pelo vereador Josias. senhor presidente, quero também, eles não estão mais aqui, mas agradecer a presença aqui dos alunos do Colégio Leonardo da Vinci, do Colégio do Ango, que esteve aqui, fazendo pesquisa, perguntando o nome, perguntando quantos mandatos, perguntando que partido. Isso é importante para nós, porque são jovens, deviam ter uma idade de sete a dez anos, que já estão incorporando, e é importante entender um pouco da política municipal, como também dos poderes, e esse poder legislativo é muito grato vir esses alunos aqui. Também, senhor presidente, venho aqui parabenizar o vereador André Sacco, eu não fiz o exame ainda, de Tia Bete, vou fazer, saindo daqui, vou fazer o exame, é sempre bom a prevenção, do que remediar, é assim que fala? Do que remediar. É bem melhor, porque aí você gasta menos, inclusive, seja no poder público, seja no poder privado. Então, parabéns, eu também vou fazer esse exame, todos estão convidados. Senhor presidente, quero dizer que, tem umas coisas aqui, quero dizer que, estou vindo aqui convidar, você que está nos assistindo, uma audiência pública, no dia 21 de novembro, nós vamos fazer uma audiência pública aqui, todos estão convidados, vocês que estão na tribuna, jornalistas, vereadores, o público que está nos vendo pela TV Câmara, como pela TV pela internet, a gente vai fazer, dia 21 de novembro, uma audiência pública da medida provisória 746, que institui a política de fomento da implantação de escolas de ensino médio em tempo integral. é uma lei que está sendo debatida, uma das leis que estão sendo debatidas no Congresso, onde que muda um pouco, ou muda a forma de como serão as escolas de ensino médio. Então, como a gente não quer fazer diretamente uma crítica, a gente quer fazer essa audiência pública. E o professor Amazé, que é uma lutadora dessa linda educação, o professor Marluiz, a gente quer discutir no ensino médio por que essa lei quer tirar e não dar obrigatoriedade a professores de educação física, a filosofia, a sociologia, a artes, por quê? Então a gente quer debater aqui. A gente quer trazer a delegada, a delegada ainda de ensino do estadual aqui, queremos trazer a secretária da educação, a PESP, queremos trazer professores, estudantes, a OEO, queremos trazer pessoas que militam na área da educação, mas, se não militar, pelo menos se preocupem, por que o governo federal, o governo Temer, quer fazer essa modificação? e fazer o que é bom e o que é ruim. Então fazer esse debate com a sociedade. Isso é importante para tirar aqui subsídios, para também enriquecer no debate no Congresso. Então todos estão convidados. Por que no ensino médio não poderemos ter mais artes? Por que não podemos ter mais educação física? Por que não querem que tenha mais sociologia ou filosofia? Que é importante isso para os jovens, porque ele começa a pensar, a buscar, a questionar. E não apenas português, matemática, história. Nós temos que começar a pensar. Pensar por que existem os quilombolas. Pensar por que existe a política no Brasil. Pensar dos três poderes. O poder executivo, o judiciário e o poder legislativo. Temos que começar a pensar. E por isso o governo Temer está com uma proposta de tirar isso. Tirar a arte. A arte é importante, porque a arte ela não é apenas quadro, como o pessoal pensa. A arte é cultura. A arte é saber a cultura do afro-brasileiro, do europeu-brasileiro, dos indígenas aqui. Isso é a arte. A arte é a música. A arte é um instrumento. A arte é a poesia. A arte é a gente discutir criticamente como que está o Brasil hoje, a evolução dele. Isso é despertar. Despertar no jovem isso. Por isso que é importante. Porque a partir do momento que acaba isso, o interesse dessa juventude que está chegando agora, seja no mercado de trabalho ou seja na universidade, acaba. Aí o artista vai começar a ter menos emprego e ele vai ter menos condições de se apresentar. Por isso que a gente vai fazer esse debate e todos estão convidados para concluir dia 21 de novembro, segunda-feira, nesse local, na Câmara Municipal de Osasco, a partir de 19 horas. Todo mundo está convidado. Muito obrigado. Com a palavra a nova vereadora Kari Gaspar, vereadora ausente. Com a palavra o vereador Mário Luiz Guidi. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, queridos funcionários da nossa casa, todos aqueles que nos assistem. Queria saudar também de forma especial o professor Rodrigues, a Daniela, que é a nossa deputada Mirim. Professor Rodrigues, nós temos o maior respeito pelo seu trabalho, procura sempre estar estimulando a participação dos jovens, na cultura, nas nossas instituições. E é importante, Daniela, você ter a experiência de conhecer uma instituição importante do Estado de São Paulo, que é a Assembleia Legislativa, poder entender o funcionamento. uma boa parte da nossa população, infelizmente, não entende muito o funcionamento das nossas instituições. Isso faz com que muitas instituições no Brasil não sejam instituições sólidas e que tenham um amplo apoio das pessoas. porque o seu conhecimento, o conhecimento do seu funcionamento é muito pequeno. Então, parabéns aí para você, pelo professor Rodrigues e todos aqueles que se preocupam com que os nossos jovens conheçam a realidade e também, dentro da realidade, conheçam a realidade política da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país. Nós estamos encaminhando algumas indicações nessa tarde, algumas sobre limpeza de galerias de águas. Essa é uma época de chuva e ali no Jardim Piratininga nós temos umas áreas de alagamento que acabam provocando algumas enchentes. Então, nós estamos solicitando a limpeza dessas galerias de águas proviais para poder prevenir possíveis enchentes nessa época do ano. É uma época também que dá bastante manutenção na questão da capinagem, roçamento de praças, limpeza de praças. nós também estamos encaminhando ao seu prefeito o ofício a respeito de um campo de futebol do Framengo. O Framengo é um clube antigo do Piratininga. Já é a segunda vez que o campo do Framengo serve, é utilizado para moradias populares. A primeira cedeu para fazer os prédios do CDHU. e aí transferiu o campo do Framenguinho lá para o final após os prédios da nova era. E agora foi feito também um novo projeto habitacional entregue inclusive pelo prefeito Lápas de mais 412 apartamentos pelo Minha Casa Minha Vida e novamente o campo do Framenguinho foi utilizado. Então nós tínhamos o compromisso do prefeito Barro do prefeito Lápas no sentido de refazer o campo e essas obras estão em andamento de canalização de córrego e nós esperamos que possam ser aceleradas para que o Framengo tenha novamente seu campo. É um time tradicional da nossa cidade já ganhou vários títulos aqui na nossa cidade e tem o nosso respeito. Nós também estamos encaminhando um ofício ao senhor prefeito pedindo gestões junto a Eletropaulo. Nós temos em vários pontos da cidade a falta de energia elétrica mas o IAPI Canaã tem sofrido o Terrenossa tem sofrido bastante a interrupção de energia. Nós sabemos que tem ocorrido fortes chuvas e isso tem acontecido em vários bairros inclusive da capital mas nós temos que a Eletropaulo precisa tomar as providências pelo menos para restabelecer rapidamente a energia. Então nós esperamos que o senhor prefeito faça as gestões junto a Eletropaulo para que possa regularizar a energia elétrica ali no IAPI no Canaã no Terrenossa para que não falte energia e traga prejuízo aos moradores. Durante o dia nós sabemos inclusive que a policrínica é um órgão importante tem a maternidade Amadora Guiar o SESI são todos órgãos que demandam bastante energia e precisam do fornecimento regular da energia elétrica para atendimento aos moradores. Eram essas as nossas considerações senhor presidente. Não havendo mais com a palavra a nova vereadora Mazé Favarão. Vossa excelência dispõe mais cinco minutos. Obrigada presidente. Achei que o senhor estivesse me boicotando aí mas não. Porque meu nome estava mais no meio não viu. Bom, boa tarde a todas a todos bem-vinda a nossa deputada que seja um passo de uma vida de muita participação política. Onde quer que seja onde quer que seja no sindicato no movimento social no movimento de bairro nas escolas e também nos espaços institucionais. O importante é participar. Mas para participar a gente precisa conhecer as coisas não é verdade? Então bom, primeiro registrar que a questão da energia elétrica que o vereador mencionou a ausência aí no caso não é de energia elétrica é a ausência de lâmpadas para a energia elétrica também está atingindo o meu bairro. E coincidentemente na frente da minha casa faz uma semana que não tem luz. Então que seja dada a conta aí dessa atuação. Mas eu queria aproveitar para falar do dia de amanhã amanhã dia 11 de novembro um dia nacional de paralisação chamado por várias centrais sindicais inclusive a do meu sindicato a central única dos trabalhadores que tem como mote em defesa da democracia nenhum direito a menos. E quando a gente fala nenhum direito a menos a gente está buscando dar conta de todas as manifestações que de forma velada de forma violenta de forma mais diluída tem retirado os direitos conquistados com certeza nos últimos 80 anos 90 anos. Por exemplo conversava com o vereador presidente sobre a fala da reforma da MP768 sim é verdade que querem tirar filosofia sociologia artes e educação artística querem transformar o ensino médio em alguma coisa que só permita ao jovem trabalhador um emprego e não uma profissão o que é diferente emprego e profissão é diferente emprego eu posso arrumar o emprego de bater prego e profissão é eu sou professora eu me formei para isso tá e o dia de amanhã vai brigar contra isso também vai brigar com o fato de que nós já perdemos o nosso programa de alfabetização tá vai brigar com o fato de que nós já perdemos a nossa secretaria dos direitos da mulher com o fato de que nós já estamos muito ameaçados pela 55 de perder a possibilidade de crescer é importante que as pessoas compreendam o que é a 55 que está no Senado é assim o ano que vem nós vamos ter para a educação a mesma coisa que nós tivemos esse ano só corrigida pela inflação então se houver um aluno a mais do que houve esse ano ele vai receber menos a saúde não vai melhorar por 20 anos a segurança pública não vai melhorar por 20 anos tá o trato com o meio ambiente não vai melhorar por 20 anos tá o saneamento básico não vai melhorar por 20 anos porque não pode ter investimentos a mais não pode ter investimentos a mais na melhor das hipóteses mantém do jeito que está para espremer para espremer porque se esse ano por exemplo nós gastamos os 25% da educação que é o constitucional o ano que vem nós não vamos gastar 25% do da lei orçamentária nós vamos gastar o que nós gastamos esse ano corrigido pela inflação mesmo que o município tenha o dobro da arrecadação aí a vereadora ou a deputada pode me perguntar uai mas se o município aumentou a arrecadação para onde vai o dinheiro que não vai para a educação e não vai para a saúde para pagar os juros de uma dívida que não é do povo trabalhador os tais dos dentistas então amanhã às nove horas amanhã nós vamos estar no Largo de Osasco estamos chamando todos aqueles que defendem o direito dos trabalhadores independente de que partido seja que eu não tenho problema de defender direito de PSDB nem de outro P qualquer eu defendo para estarmos no Largo de Osasco e às cinco horas à tarde no MASP para caminhar até a Praça da Sé porque onde nós chegamos levou muito sangue muita dor para os trabalhadores nós não vamos entregar de bandeja para o governo golpista do Temer retirar esses direitos muito obrigada não havendo mais vereadores inscritos nem vereadoras nós damos por encerrada a sessão do expediente e dentro de 15 minutos faremos a chamada dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia e aí 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 Obrigado.